então... vou colocar uma luz aqui para você então escolhendo a tinta com a cliente aqui então se eu tirar... isso é meio que gris e preto Fala pessoal, família Santos para vocês, ficou mais um vídeo chegando aqui agora tá chovendo e quando chove a gente vai pro lado de dentro hoje os trabalhos estão aqui na área da pintura rapaz trabalhando com a gente, já inscrito no canal muitos anos, desde 2017 então hoje está fazendo alguns trabalhos com a gente eu estou saindo aqui para buscar algum material que a gente precisa a cliente mudou a tinta a gente já tinha isso no nosso calendário já quase duas semanas e aí ela mudou a tinta para essa aqui e eu estou indo lá buscar e a cliente né ela é muito gente boa a gente trabalha com ela já há muitos anos e a gente vai fazer o que ela quer então não tem problema eu falei com ela me desculpa que eu estou trocando em cima da hora eu falei não tem problema a gente vai fazer o jeito que você quer você quer trocar a tinta não tem problema a gente vai pintar os tetos de branco né que é uma cor padrão enquanto isso eu vou buscar tinta para ela então todos vocês aí estão gostando do vídeo papai santos eu sei né que estou sumido um pouco aí por boa causa né a gente está trabalhando demais graças a Deus abrir uns trabalhos aí a gente saiu aí de um inverno rigoroso frio e agora está frio também mas não está aquele frio de inverno já entrando entramos aí na primavera já e vou mostrar a vocês como que vai ser essa pintura aqui hoje está chegando mais um rapaz para ajudar a gente também e vamos para cima família santos sempre está gostando do vídeo já vai deixando seu like vou mostrar para vocês e novidade chegando também muita coisa boa então fica aí até o final do vídeo que tem coisa boa para a gente é tem que arrumar né está muito arrumar isso aí então pessoal chegamos aqui agora nessa casa para pintar o responsável principal aqui do trabalho é o Ri Ri que já segue o canal desde quando Ri? 2019 2019 2017 2017? ok vamos pintar essa essa sala aqui ela está meio amarelada está vendo aí e a cliente quer que pinta de cinza a gente vai pintar esse quarto aqui também esse quarto vai ser um grey o cinza também bastante chapa a gente pintou esse banheiro para ela né eu particularmente não gosto de verde mas a gente está aqui para atender o cliente e ela gostou bastante a gente vai pintar isso aqui de cinza olha aí como que está ruim está vendo? marcação de posters aqui muito marcado ali e aqui do lado tem um banheiro ela não quer pintar esse banheiro o banheiro já está bom então a gente vai pintar só o corredor e o quarto dela quarto de... olha lá ele está chovendo hoje né chovendo bastante então quando chove muito a gente tem trabalho lá de dentro aqui a gente vai pintar também o teto e as paredes vou mostrar a vocês aí o cliente está escolhendo a tinta ali então... então... eu vou colocar um pouquinho aqui para você então... eu estou escolhendo a tinta com a cliente aqui então... se eu pegar... isso é meio que... gray... white correto isso é realmente lighter que isso eu acho que estamos na mesma página certo? e isso é escuro que ambos eles então... é importante você ir... se você disser tipo... isso é lighter que isso então... eu vou tirar isso e eu vou lutar com esses dois sabe? ou... você pode só manter isso e... e pensar o que você quer fazer aí... a cliente está... doando isso aí... eu pergunto a mamãe santo se ela quer levar isso para casa bonito? certo... ela falou que é de 1988 madeira pura ali ó... eu gosto de madeira né? top aí pessoal... ela mora... em um condomínio fechado ali ó... a entrada aqui é muito bonita eu vou mostrar vocês ali olha aí... o nosso condomínio já está pintando aqui lá ó... tem várias pessoas que moram aí... e... olha essa entrada aqui ó... é bem privado sabe? olha... aqui você anda mais ou menos uns 3 a 4 km... de saída... olha aí... ó... chegando aqui pessoal... esse é um outro condomínio que a nossa empresa... pegou para fazer manutenção... reparo... asfalto... poda... corte de árvore... pintura... concreto... tá vendo aí ó... a gente pegou para fazer... a manutenção dele toda... e eu vim aqui... para um rapaz que vai fazer o asfalto para a gente... e vou mostrar vocês aí... esse aí... tá vendo? o rapaz já está aqui já... agora na... primavera eles querem... podar as árvores... reparar o concreto... e reparar um asfalto que está... a outra empresa que fez... o asfalto está abaixando... vou mostrar vocês ali... do outro lado ali... Admir... você quer carona? oi? cantando na chuva... você já viu? aí... aí... cadê o chapeuzão? cadê o chapeuzão? dá um oi pessoal aí... como é que está? aí ó... bom dia... abaixa a tampa aí... ele veio olhar... ele veio olhar o trabalho de Lexus... rapaz... você vai me cobrar barato... não vai? barato... vamos lá pessoal... aham... aqui Dimilson... então... esse é o condomínio que nós pegamos para fazer... os reparos e manutenção... eu já marquei aqui ó... aqui eu quero que você faz o corte aí... para nivelar isso aqui... tá vendo? aqui está abaixo... é... é... baixou na frente lá... aí o condomínio... fica reto... para ficar reto... o condomínio já não quer... tá vendo? é coisa de rico mesmo... então aí daí... se você quiser cortar aqui... pode cortar aqui... se você quiser... já acaba de... já acaba de arrancar tudo... entendeu? faz o nível só... você quer medir? então o Dimilson... é... com a empresa dele... ele faz para a gente... o... subcontrato... né Dimilson? então eu pego os trabalhos... passo para o Dimilson... e o Dimilson rebenta... depois nós racha a fortuna... né Dimilson? aí a gente vai fazer... o outro lado aqui Dimilson... esse aqui... esse aqui está rachado... tá vendo? esse aqui eu já marquei... aqui quando eu vim... tá vendo? deixei tudo preparado... tá vendo? aqui Dimilson... você acha que compensa... tirar tudo... ou só cortar os quadrados aqui... e fazer... por exemplo... aqui ó... tira esse quadrado aqui... arruma aqui... ou tira daqui... quanto tamanho que vai fazer daqui? até aqui ó... porque esse meio não está ruim né? e aqui a gente vai fazer também... aquela árvore... a gente vai remover aquela árvore gigante lá... tem que melhorar... para a gente retirar essa árvore aqui... é um caminhão lá... começou a chover... eles já vieram aqui buscar o... o móvel né? aí tirou o móvel já... eu cheguei aqui agora... não para de chover... e vou entrar ali... os rapazes já começaram a pintar... o Nes já saiu com o móvel... tem bastante espaço agora... para a gente pintar... não... hoje está frio... você gosta de chuva? 4 minutos... não sei não... se tiver em casa... é... é... aí pessoal... já saiu daqui ó... te deu massa... rapaz... é... o apartamento dela é bem escuro né? bem escuro... ela falou comigo que não gosta de luzes não aí... aqui a gente trouxe as nossas luzes aqui... para usar... porque... aqui está mais claro... só que esqueci... aham... olha aí pessoal... isso... a diferença né? Nossa Senhora... olha aí... olha aí... pessoal... a gente está aqui ó... ali está o... o aluno mais novo do Papai Santos... quantos anos que você acompanha o Papai Santos? 2017... 2017... você fez o curso, não fez? sim... você comprou... você estava no Brasil? não... estava aqui já... estava... estava aqui... comprou o nosso treinamento... na época você fez... ah não... não tinha... não tinha assinatura... foi o curso... você pagou valor X né? você lembrou quanto você pagou? 74 dólares... não... reais né? é... alguma coisa sim... eu não lembro... acho que na época eu pagou uns 70 e poucos reais... você aprendeu alguma coisa? foi... foi um básico... um básico para iniciar tudo né? geralmente... geralmente na época lá... o que você estava pagando? você lembra o que você estava pagando por hora? 15 dólares... 15 dólares... então... tem aí hoje... a área de membro... né? você sabe... a gente tem a... a gente tem a área de membro aí agora... para você que quer participar com a gente... ou se você quiser também... comprar o treinamento... vai estar na descrição aqui do vídeo... o treinamento se você for comprar separado... vai estar na plataforma Hotmart... então ele vai ficar um pouquinho mais caro para você... a área de membro... então... se você participar da área de membros... vai sair mais em conta para você... então eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo... e o Ri está aqui ó... hoje trabalhando... ganhando seus... 50 dólares a hora né Ri? e eu ou você? não... mas geralmente... é... hoje em dia o mercado está... para ajudante... sem experiência... 18 dólares aí... então... se você já chega aqui com experiência... já sabendo... como é que funciona... cortar... rolar... pintar um pouco a mais... aí você já sobe... você pode até ir para os 19 a 20 ainda... então... você já não é iniciante mais... já não é iniciante... eles vão te pagar... é... pela sua experiência... então... está aí para vocês... a área de membro exclusiva do Papai Santos... para você que quer conteúdo exclusivo... está aqui... clica aí embaixo... para você ter mais informação... e eu vou aqui... porque eu tenho outro trabalho para olhar... deixou... está precisando de mim aqui? não... então fala pessoal então aí... se inscreve no canal... se inscreva no canal... deixa o seu like... e no treinamento... a gente mostra... todo tipo de material... tem que passar o dedinho... ali... no rolo aí... tudo coberto aqui... então... no treinamento... na área de membros... tem todo o material... valor de tinta... tudo... o valor que você pode cobrar... na época eu não tinha né... o valor... é... o Ri fez... só ensinava... como pintar o básico... só o básico mesmo... está vendo pessoal... então... é... a área de membros agora... ela tem... os valores... quanto você vai poder cobrar... dos trabalhos... exemplo... esse quarto aqui... quanto você cobrar... para pintar um quarto desse... o valor de se cobrar de... de lá de fora... do lá de dentro... entendeu... a gente fez uma atualização lá... e está perfeito... entendeu... beleza então pessoal... saindo aqui agora... vou dar um trabalho ali... para os outros rapazes... porque... só de pintura... não dá não né... não... aqui ó... Igor... Igor... você é de ônibus do Brasil? eu sou de Rondônia... Rondônia... acho que você já matou a onça lá... é... umas três de vez em quando... então você vai por uma motosserra... é... é... é interessante aqui... para levar ele para a árvore... é... você corta a motosserra mesmo? hã? você corta a motosserra? demais hein... ui... você não está procurando... serviço na árvore não? não... não... o Rio colocou menos... o Rio colocou menos... é... 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 aonde... aonde que é mais pesado... na árvore ou na pintura? na árvore... que misericórdia... tem que ter pelo menos... uma semana para acostumá-lo... semana que vem... eu preciso que você vá comer na árvore... que eu tenho mais dói... não... semana que vem... a pintura está lotada... você vai ficar na pintura mesmo... é... eu... eu não desisti... porque eu tenho que ter os poças... eu tinha que ir embora... no mesmo dia... nossa... é bruto aí... eu vou deixar você na pintura então... fica... fica na pintura... não é à toa que você comprou o curso né? é... é pintura... ele abre não... é só um réu... só foi... só foi um dia... não volta mais não... eu espero que não... é... esse quarto aqui para ela... que ela vai dormir aqui hoje... então a gente não vai nem colocar tinta... a ideia é essa né... a cliente ficar... confortável na casa... por mais que a gente esteja trabalhando... então pessoal... tudo certo aqui... eu estou saindo aqui... os rapazes não precisam de mim aqui... ah... estou indo olhar um trabalho aqui agora... em outra cidade... então é isso então pessoal... dia chuvoso hoje... mas muito produtivo... então a todos vocês aí ó... está curtindo o vídeo... já sabe... vai deixando seu like... todas as informações que eu falei com vocês pessoal... vai estar o link na descrição aqui do vídeo... tive essa ideia... e essa ideia de... passar para vocês um conteúdo... onde eu possa mostrar muitas coisas... que aqui no YouTube... Instagram... e outras redes sociais... não tem como mostrar... aprender uma profissão... aqui nos Estados Unidos... muda algumas coisas... muda... foi para isso que eu criei esse atalho... para mostrar para vocês aí... como você pode aprender uma profissão... online... a gente queria fazer presencial... mas... muitas pessoas que seguem a gente aí... está no Brasil... a maioria das pessoas que seguem a gente... está no Brasil... então esse foi o motivo... da gente fazer online... então para você... que... tem interesse em vir para os Estados Unidos... quer aprender uma profissão... quer chegar aqui... ganhando um pouquinho mais... né... no valor de hora... e pensa em abrir a sua empresa... já chegar aqui... se organizar... para abrir o seu negócio... os valores... eu falo também... na área de membro... para você... chegar... organizar a sua empresa... e já saber... cobrar os valores... na área da pintura... vai ter vários outros... treinamentos... que a gente vai... colocar... então a gente criou aí... o nosso website... Família Santos... dá uma olhadinha aí... tenho certeza que vocês vão gostar... mais novidade chegando... eu falo com vocês no próximo vídeo... eu vou gravar para vocês aqui... depois que ficar tudo pronto... provavelmente... na segunda-feira... a gente já entrega aqui... e eu falo com vocês no próximo vídeo... Família Santos sempre... um grande abraço a todos vocês... valeu...